Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Em Dupla com Consulta. Meu nome é Lucas Leite e hoje eu estou aqui com Boris Abolotsky para a gente conversar um pouquinho sobre a construção da Rússia enquanto inimiga, principalmente a partir da perspectiva da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Calma que a gente vai explicar isso com calma para vocês. Se você gosta do canal, se você curte nossos vídeos, não deixa de curtir também esse vídeo, clica aí no joinha, deixa seu comentário falando o que você achou, suas opiniões, trazendo dicas, inclusive, de o que você gostaria de ver aqui no canal, tá certo? E se inscreve também no canal para sempre ser atualizado de quando tiver vídeo novo. Ativa as notificações aí do ladinho nesse sininho que vocês vão sempre encontrar a gente por aí. Toda semana a gente tenta postar pelo menos dois vídeos. Aproveita ainda que você está aí e também segue a gente nas redes sociais, as minhas, as dafeiras do canal, que aparecem para vocês no card final e aqui embaixo na descrição. Boris, muitíssimo obrigado pela presença, obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade. Eu acompanho o seu trabalho, tenho visto a sua produção, principalmente nas redes sociais, falando muito sobre a questão da crise da Ucrânia, compartilhando pensamentos. Gosto muito da forma como você tem trabalhado. Inclusive, a gente tem essa similaridade grande de trabalhar com perspectivas pós-estruturalistas, com a lógica do discurso, da linguagem. Então, é algo que a gente vai poder trocar muitas figurinhas. E, então, eu queria já te introduzir, pedir para você se apresentar, agradecendo a sua presença. Obrigado, Lucas. Eu quero agradecer o convite para participar aqui do canal de vocês, agradecer a você, a Fernanda. Eu já acompanho o canal há muito tempo, como a gente já conversou, e para mim é um prazer, uma satisfação estar aqui conversando e falando, comentando, discutindo um assunto que é, agora, tão importante que está, que tem tanta relevância. Então, eu acho que a gente vai poder ter uma discussão muito legal e produtiva em relação a isso, porque a gente já trabalha também com essa ideia, essa perspectiva relacionada aos discursos, como tu falou, ao pós-estruturalismo, porque se hoje a gente observa essa ideia, essa constituição da Rússia como um grande inimigo a ser combatido, isso não é uma constituição que se deu agora, ou a partir ali do dia 24 de fevereiro. é uma constituição já muito anterior, né? A gente vai poder discutir sobre isso. Eu trabalhei exatamente com isso na minha dissertação, né? Que eu faço, na minha dissertação, uma análise dos discursos da OTAN no pós-Guerra Fria, sobretudo como a OTAN busca se reformatar, reformatar a sua identidade, né? Em busca desse inimigo comum, a aliança. E eu analiso isso a partir dos discursos, a partir das declarações finais, e como esse processo de alteridade, esse processo de gradação da diferença em relação à Rússia vai aumentando progressivamente ao longo dos anos. Então, essa é basicamente a minha área de pesquisa, né? Que eu venho trabalhando há algum tempo. Maravilha. Tem tudo a ver com o que a gente tem falado aqui no canal, né? A gente está tentando mostrar o máximo de informações e de perspectivas sobre a crise da Ucrânia em relação à Rússia, com diversos especialistas. E acho também muito importante a gente entender como que, a partir da linguagem, como que, a partir dos discursos, a Rússia vem sendo constituída dessa carga enquanto inimigo, enquanto aspecto negativo, né? Até para quebrar um pouco essa lógica de que, do nada, a Rússia agiu. Do nada, a OTAN já se movimentou. Não. Tem uma genealogia aí, tem uma construção histórica dessas relações, e é disso que a gente vai começar um pouquinho. Boris, então, eu queria começar falando um pouquinho sobre justamente esse começo, né? Afinal, quando a gente fala de Rússia, a gente tem que delimitar que, antes de Rússia, tinha a União Soviética, né? No período atual. Então, como era essa construção de União Soviética da OTAN e como ela se transformou com pós-Guerra Fria? Ou seja, com o final da Guerra Fria, de que maneira a Rússia passou a ser enxergada enquanto uma continuação automática da própria União Soviética ou como um novo ator, e, portanto, uma nova perspectiva discursiva e de identidades? Na realidade, né, todos os países ali do Pacto de Varsóvia, né, que faziam parte, né, do bloco socialista, eram vistos como ameaças existenciais para os países da OTAN durante a Guerra Fria, né? E havia-se uma maneira muito clara, né, dessa ameaça espacializada no comunismo, no socialismo, né, para além da cortina de ferro, e isso que sustentou a OTAN durante todo o período ali da Guerra Fria. Com o colapso, né, enfim, o colapso da União Soviética, o fim da Guerra Fria, a identidade desses atores muda radicalmente, né, nos discursos da OTAN e, sobretudo, nos discursos dos Estados Unidos, né? Se abre margem para se utilizar, né, a OTAN se utiliza de um discurso de benevolência, de superioridade moral, para trazer esses países dentro do seu, né, dentro da sua esfera de influência, né, ou para dentro da OTAN, né? E ali, já no início dos anos 90, como a gente discute bastante, né, nas RI, ali com a escola de Copenhague, né, e outros teóricos que falam muito, né, da ampliação do conceito de segurança nas relações internacionais, né? Antes, durante a Guerra Fria, o conceito de segurança era muito mais limitado, representado especificamente a ameaças estatais, militares, esse fenômeno, né, essa questão da ameaça era muito mais circunscrita, né, muito mais firme, digamos assim, muito mais delimitada, e no pós-Guerra Fria houve um esgaçamento, né, uma ampliação do conceito de segurança, né, então, qualquer coisa poderia virar uma ameaça nacional à segurança dos países, ameaças ambientais, ameaças políticas, diversas, diversas questões, né, e é exatamente a partir desse discurso, né, de ampliação do conceito de segurança, no intuito de colocar a democracia como sinônimo de segurança, e levar a democracia, o livre mercado, os direitos humanos para os países que faziam parte, né, da antiga cortina de ferro, enfim, do bloco socialista. Então, é exatamente com esse discurso que a OTAN, ela redefine a sua identidade, e veja bem, o alargamento, né, o chamado alargamento, ou a expansão da OTAN, ele vai se dar, sobretudo, a partir de um discurso cujo pilar era a benevolência, a expansão natural da OTAN, democracia como segurança, e uma espécie de acolhimento da nova família euroatlântica, né, desses novos países ali do bloco socialista, né. Então, tem toda essa perspectiva, até a própria palavra, por exemplo, da alargamento, que foi muito utilizada, ela não vem com conotações militares, né, a OTAN, ela se reestrutura de modo a se colocar como uma, não como uma aliança militar, mas sim como uma aliança, uma organização cujo fito é levar à democracia. Então, não se utiliza a expansão, se utiliza alargamento, política de portas abertas, família euroatlântica, há uma série de subterfúgios retóricos, né, e tecnologias simbólicas que são utilizadas para justificar o avanço de uma aliança militar, que significa, né, avanço de tropas militares, avanço de bases militares para o leste europeu, com a justificativa de se assegurar a democracia ou de assegurar os direitos humanos. E nesse discurso, a Rússia, ela foi utilizada, né, como uma espécie de aprendiz dos valores ocidentais nos anos 90, né, a Rússia era colocada como uma aprendiz desses valores e era inserida numa espécie, num discurso de acomodação, né, de que a estabilização da periferia oriental da Rússia traria benefícios econômicos à Rússia, né, então ela foi, digamos assim, cooptada nesses anos 90 a partir de concessões, né, que em alguma medida acomodaram a Rússia para que ela não reagisse de maneira mais agressiva, digamos assim, ao avanço da OTAN, né. Isso se rompe, sobretudo, nos anos 90, com a questão da Iugoslávia, né, da Sérvia, né, ali da intervenção humanitária, entre aspas, né, da OTAN no Kosovo, né, ou na Sérvia. Isso aumenta os temores dos russos porque eles percebem que a OTAN está se constituindo como uma substituta do Conselho de Segurança da ONU, está agindo de maneira, de um modo unilateral, né, e subvertendo uma noção de que a aliança seria uma organização defensiva. Quando ela age no Kosovo, ela passa a ser uma aliança ofensiva, porque ela age para além das suas, né, dos seus membros e age de maneira ofensiva, bombardeando Belgrado, bombardeando, né, a Sérvia, e isso cria, né, um temor direto para os russos porque a Rússia estava passando pela Guerra da Tchênia no mesmo período. E qual que foi a justificativa, né, que aconteceu para se agir, né, na guerra ali na Iugoslávia? Genocídio, limpeza étnica, enfim, diversos fatores que poderiam ser utilizados, inclusive, para legitimar uma intervenção ocidental, por exemplo, na Tchênia, como se via sendo formulado, né, a Tchênia, os tchetsenos, os jihadistas tchetsenos receberam muito apoio militar e e midiático, né, da da mídia ocidental, né, se criava slogans, né, libertem a Tchênia, livrem a Tchênia, né, e depois a gente viu muito bem quem eram esses tchetsenos e no que que eles se transformaram, né, enfim, isso é uma outra discussão, mas a ideia central ali foi que a Rússia percebeu que a utilização desse discurso de benevolência, ele poderia ser utilizado contra a Rússia depois, né, tanto é que eles falavam, inclusive nos anos 90, ali, o governo Yeltsin, né, o primeiro ministro, Igor Gaidar, ele falava, hoje é a Sérvia, amanhã é a Rússia, então, assim, se tinha essa percepção direta de, a partir da intervenção, né, da Iugoslávia, na Iugoslávia, da OTAN, isso mudou a perspectiva da Rússia e frustrou ainda mais as expectativas russas em obter, digamos assim, alguma espécie de benevolência, né, ou de inclusão ocidental nessa arquitetura de segurança. Então, foi basicamente essa percepção, né, discursiva que se teve nos anos 90, né, a OTAN se colocando como uma aliança benevolente, colocando a Rússia como uma espécie de aprendiz dos valores ocidentais, mas a inserindo num limbo, né, num limbo institucional que era, né, no 98 foi criado o ato fundador Rússia OTAN, que, na verdade, era um mero fórum consultivo que não conferia, né, à Rússia possibilidade de veto, possibilidade de contestar as decisões da OTAN, né, colocava a Rússia, né, as boas vontades da aliança. Faz muito sentido quando a gente pensa em ordenamento, né, a construção de um ordenamento liberal no pós-Guerra Fria, na perpetuação, a geração de um consenso em torno disso, que aí a gente já pode até brincar um pouco com a crítica, a ideia de fim da história, aquela lógica de que o mundo liberal venceu, capitalista, etc., e o resto, ou quem está na ordem ou quem não está é um desviante e precisa ser retomado, né, então essa atuação da OTAN seria, muito bem como você disse, uma atuação para retomar o caminho, trazer esses que estão isolados, de fora, que não pertencem ainda como parte, né, e pelo que eu entendi e acho que você falou muito bem, a Rússia era justamente um desses países que sai de uma posição, portanto, que precisa entrar para o ordenamento tem que ser ensinada, né, o papel da tutela, portanto, o papel da condição, né, de civilização a barbárie, de trazer para dentro daquilo que a gente considera como correto, belo, adequado, civilizado, né, acho muito interessante essa concepção, mas você colocou que a década de 90 é um ponto, né, de inflexão também importante, por que que nos anos 2000 a gente vai ter talvez uma mudança nesse aspecto, nessa percepção tanto da OTAN quanto da própria Rússia, e aí, nesse começo dos anos 2000, talvez, não sei, aqui é um chute, tem a ver com a guerra ao terror, tem a ver com o que vem depois disso, tem a ver com outras atuações da própria OTAN, né, como que vai ser depois disso? Sim, na realidade, né, a guerra ao terror, ela vai oferecer uma segunda chance para as relações Rússia e OTAN, né, a Rússia era um dos países que também vinha sofrendo, né, com o terrorismo interno, com a questão da Tietchan, ali, do Cáucaso, e havia-se, né, um ponto em comum entre Estados Unidos e OTAN de que o terrorismo seria uma ameaça comum, né, aos atores, né, aos dois atores. Mas, em 2002, havia-se, essa possibilidade de se reaglutinar as forças, tentar mudar a postura ocidental em relação à Rússia a partir, né, do período pós-BAC invasão, né, da Iugoslávia, e se havia, né, essa possibilidade de reaproximação. Mas, em 2002, né, se cria, se reestrutura um arranjo institucional anterior, que era o ato fundador Rússia e OTAN, ele se refunda sob o nome, né, de Conselho Rússia e OTAN. No entanto, era exatamente o mesmo arranjo institucional, se permitissem as mesmas condições, era um fórum consultivo em que a Rússia apenas participava para ser consultada e não para vetar ou para, em alguma medida, impor, né, algumas das suas, das suas demandas ou solicitar as suas demandas, apenas a reestruturação, né, desse arranjo institucional. Isso aumenta a percepção da Rússia, né, desse língua institucional no qual ela estava inserida dentro da OTAN, né, ela passa a ser uma outsider em um inside, ela não é membro, mas ela também não é completamente fora, né, da aliança, né, aumenta-se esse caráter híbrido e ambíguo da Rússia dentro da aliança, né, e isso vai, a Rússia, né, no início tenta, inclusive, né, oferece apoio ali aos Estados Unidos, às bases militares ali no Cazaquistão, no Cáucaso, para, enfim, como uma espécie de, para estacionar as aeronaves, fazer, digamos, uma, né, enfim, a Rússia oferece, de fato, há um início, né, uma cooperação inicial com o Ocidente em relação à guerra no Iraque, mas isso vai sendo também esvaziado logo depois, quando, enfim, tem-se as revoluções coloridas, a intervenção ocidental na Ucrânia, nos outros países, né, em diversos outros países, e, em 2006, né, tem a Revolução Laranja na Ucrânia, em que há, né, esse apoio ocidental a esses grupos favoráveis à adesão da Ucrânia na OTAN, né, isso frustra ainda mais a Rússia numa tentativa, né, de se aproximar do Ocidente. E, de fato, essa aproximação, ou esse ensaio de aproximação, ele vai ser completamente, ele tem um golpe muito forte quando os Estados Unidos reconhecem a independência do Kosovo em 2008, e logo depois fazem a cúpula de Bucarestre, afirmando que Ucrânia e Geórgia seriam partes da aliança militar, da OTAN, né, e por que que isso é tão importante? Porque em 2008, no final, na declaração final da cúpula, a declaração final, finais da cúpula, das cúpulas, né, da OTAN, são documentos assinados por todos os membros, os países membros da OTAN, né, e eles têm um caráter normativo muito grande, então, eles são um compromisso público da aliança, a partir do momento em que eles assinam esse compromisso, em que eles firmam esse compromisso de reconhecer a inclusão da Ucrânia e da Geórgia, eles estão em alguma medida, em alguma medida, reconhecendo que elas farão, que eles farão parte, que será uma política perseguida pela OTAN, a inclusão desses países na aliança militar. E por que isso é um grande problema hoje? Porque a Ucrânia, por si só, ela não pode, ela pode fazer, né, essa assinatura, né, do status de neutralidade, mas o ideal seria que se a OTAN declarasse uma moratória também dessa expansão, por meio de uma declaração final, coisa que ela ainda não fez, por isso que eu acho que há pouco interesse também por parte da OTAN na resolução do conflito da Ucrânia, porque se a Ucrânia não quer reconhecer, por exemplo, o status de neutralidade, o melhor, ou a questão que poderia auxiliar é a própria OTAN reconhecendo uma espécie de moratória da sua expansão, né, o problema é que uma moratória da expansão da OTAN também, em alguma medida, fragilizaria a própria posição da OTAN, né, então, é um cenário bastante complexo, e em 2008, após essa, a cúpula de Bucarestre, o que que acontece, né, veja bem, há uma soma de fatores, a declaração de dependência do Kosovo, há reconhecimento que a Ucrânia e a Geórgia seriam parte da OTAN, e em agosto de 2008, o que que a Rússia faz? Invada a Geórgia, né, a chamada Guerra dos Cinco Dias, no intuito de brecar, né, a possibilidade de mandar um sinal para o Ocidente que a Ucrânia e a Geórgia são a linha vermelha, né, e que eles não iriam suportar, ou eles não iriam aceitar mais uma onda de expansão, que já tinha sido, enfim, quatro ondas de expansão anteriores, e o que que ela faz? né, ela reconhece a Abcássia e a Océtia do Sul com a base nos mesmos princípios utilizados pelos Estados Unidos para reconhecer a independência do Kosovo. Então, veja como a Rússia se utiliza das próprias contradições artificialmente criadas pelo próprio Ocidente para se justificar hoje, inclusive na Ucrânia. Qual que é justificativa, qual que é o nome que a Rússia utiliza para a guerra na Ucrânia? Operação militar especial. O que que era guerra na Iugoslávia? Era operação humanitária. Ela se justifica também utilizando, por que que os Estados Unidos interviram na Sérvia? Genocídio étnico. Por que que a Rússia intervém hoje na Ucrânia? Sobre justificativa de genocídio étnico. as mesmas razões criadas pelos Estados Unidos para reconhecer a independência do Kosovo, os mesmos argumentos foram utilizados pela Rússia para reconhecer a anexação da Crimeia, reconhecer a independência da Abcácia e de Donbass, ali, de Donetsk e Lugansk. Então, a Rússia se aproveitou das próprias contradições criadas pelo Ocidente para se justificar hoje. Então, há todas essas concepções, há todas essas questões, né? Então, só para resumir, para encerrar, ali em 2000 e nos anos 2000, se nos anos 90 você tinha um caráter da Rússia como um aprendiz, né? Enquanto, e uma Europa enquanto civilizadora da Rússia ou enquanto doutrinadora, tuteladora da Rússia, nos anos 2000 vai ter um ensantamento de um caráter ambíguo da Rússia em que ela, ora, é colocada como uma ameaça à ordem internacional quando ela invade, por exemplo, a Geórgia e, ora, ela é colocada como uma parceira condicional, uma parceira limitada, digamos assim, né? Dentro da organização. Então, se tem a elevação desse caráter ainda mais ambíguo da Rússia dentro da organização, né? Do Atlântico Norte, da aliança militar. Nossa, excelente! Eu já pensei aqui em tanta coisa, você foi falando dessa reconstrução, né? Ressignificação de uma série de termos, como que eles vão ser utilizados para dar sentido ao que é feito, para justamente ter um resgate que faça sentido também na prática. Dá muita pesquisa boa, dá muito artigo legal aí, já vamos ficar de olho, vou te amar depois. Pois é. É, muito bom e como que o princípio da autodeterminação, né? É um dos elementos também super ressignificados, né? São destituídos de sentido, reconstruídos com outro sentido, a partir de quem fala. então, assim, foi uma aula excelente da aplicação de uma análise empírica aqui de como as abordagens pós-structuralistas podem sim auxiliar no entendimento da realidade, como que a gente justifica e legitima ações, atores, identidades, né? Então, Boris, muito obrigado, eu adorei, eu achei sensacional a forma como você colocou essa construção histórica ao longo do tempo, eu acho que é isso que a gente precisa entender com mais complexidade, né? A partir de uma perspectiva também entender dentro de complexos históricos e não isolados no tempo. A partir de 2014, em que a Rússia, com a anexação da Crimeia, ela deixa de ser uma ameaça híbrida, né? Um ator híbrido e ambíguo dentro da OTAN e se revela, de fato, a principal ameaça existencial para a OTAN, né? E se justifica a partir disso, né? Hoje a gente fala que a Rússia fortaleceu a OTAN a partir do que ela dá uma razão de ser para a OTAN, mas essa razão de ser também ela já era muito anterior, no entanto, essa razão de ser ela era um tanto quanto velada, né? Essa gradação da diferença ela vai adquirindo cada vez mais amplitude, né? Então, a partir de 2014, essa ameaça da Rússia, ela já estava especializada nos discursos da OTAN. ela agora, claro, ela se atinge um novo estágio, né? E daí, só para encerrar, Lucas, eu acho importante a gente, né, pensar, sobretudo, né, nessa questão relacionada à guerra na Ucrânia, o seguinte, né? Quais que são os primeiros passos para se iniciar uma guerra, né? São justamente os discursos utilizados, né? Para se justificar e para constituir aquele outro como radicalmente diferente ao eu, né? Radicalmente, uma ameaça radical à existência desse eu, né? E quando eu vejo, por exemplo, né, a gente vendo essa constituição, e claro que isso não justifica, não é uma questão de justificar as ações russas na Ucrânia, mas a questão principal é de que eu acho que muitas vezes nós estamos esse discurso de constituir a Rússia enquanto uma ameaça radical, uma ameaça radicalmente perigosa ao Ocidente, uma ameaça radical à existência de nós, ou à existência desse eu, ocidental, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente trata e trabalha isso, né? Nós, sobretudo, da academia, porque em algum aspecto a gente pode estar justificando uma terceira guerra mundial, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque as consequências e a gravidade do escalonamento disso são muito maiores, né? Então, eu acho que a gente está meio que percorrendo esses primeiros passos sem muitas vezes parar para pensar quais que são as consequências disso ou quais que são, qual que é a visão russa, né? Da questão da Ucrânia, que precisa ser vista e tratada, porque para se enxergar, para se chegar a um processo de paz, um processo, né? de cessar fogo, é preciso entender as origens desse conflito e por que a Rússia faz esse movimento e inicia essa guerra, né? Então, eu acho importante, eu só queria concluir, mas só para encerrar, Lucas, eu quero agradecer mais uma vez o convite e espero ter contribuído aí com vocês, com o canal, esse canal que eu tenho tanto carinho, quero agradecer a você, a Fernanda Manhota, a professora Fernanda Manhota, e dizer que eu também estou disponível para as pessoas que querem vir conversar comigo, né? Vocês podem acessar o meu Twitter, né? Que é o meu sobrenome, arroba Zabolotsky, podem vir conversar comigo, estou disponível para conversar, para discutir esses temas que eu acho tão importantes. Perfeito, eu que agradeço novamente, e eu achei esse comentário afinal sensacional, né? De como a gente falar sobre a realidade também ajuda a construí-la. Então é melhor a gente dar um passo atrás, começar a entender melhor o que a gente está falando, ficar parando de presumir uma série de ações que não estão às vezes nem no tabuleiro, nem nas opções, e tentar pensar um pouco mais, realmente, o que se está em jogo, o que esses atores estão pensando, né? Muito bom. Obrigado, Boris, espero vê-lo novamente, faço questão que você venha aqui de novo, já vi que tem várias deixas aí, que eu já vou pegar todas para a gente conversar em breve, e é isso, espero que vocês tenham gostado, pessoal, se vocês curtiram, deixa o like aqui embaixo no vídeo, deixa o seu comentário também falando o que vocês acharam, as dúvidas de vocês, e a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma